Olá meu amigo e minha amiga, você sabia que Deus também fala através dos sonhos? Sim, Deus fala. Me lembro que era uma manhã, na hora do café em família, a minha querida mãezinha contou um sonho que teve durante a noite. Ela sonhou que eu cheguei em casa e disse para ela, mãe, prepara as minhas malas porque eu vou fazer uma viagem. Vou para muito longe e vou demorar a voltar. Enquanto ela contava, nós chorávamos com os meus irmãos mais novos, como se eu fosse viajar naquele dia mesmo. Bom, demorou uns 16 anos, mas se cumpriu na íntegra. Fui como missionário para a França e lá fiquei por mais 16 anos. Incrível que a primeira frase que aprendi em francês foi Je prépare mes valises, eu prepararei as minhas malas. Na primeira parte do versículo, o texto diz que Deus fala através dos sonhos, Jó 33 e 14. Onde Eliú menciona que Deus fala nos sonhos, assim como Deus falou com a minha mãe. Veremos histórias bíblicas que envolvem sonhos, como os sonhos de José no Antigo Testamento, por exemplo, e destaque como Deus usou esse meio para transmitir mensagens importantes. Porque Deus fala de um modo e de outro, contudo o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, Jó 33, 14 ao 15. Os sonhos são uma linguagem única pela qual Deus muitas vezes escolhe se comunicar conosco. Ao longo das escrituras, vemos inúmeras histórias de sonhos que moldaram destinos e revelaram a vontade divina. Os sonhos não são apenas eventos aleatórios. Enquanto dormimos, são mensagens preciosas de Deus destinadas a nos guiar, advertir, encorajar e revelar aspectos profundos de sua natureza. Um exemplo notável de Deus falando através dos sonhos é a vida de José. O filho de Jacó, Deus usou os sonhos de José para revelar o seu plano soberano para a vida dele e para toda uma nação, mesmo diante das adversidades. José manteve sua fé reconhecendo que Deus estava tecendo uma história através dos altos e baixos da vida. Então, meu amigo e minha amiga, Deus tem propósito na sua vida. Uma história está para acontecer. Peça que Ele fale com você como Ele quiser e até mesmo em sonhos. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.